Tá filmando. Vai, Manu, bailarina, fala! Oi, gente! Hoje eu vou andar de pátis na pátis. É um tênis de rodinha. Vamos lá. Olha a destreza, a destreza da Manu. Eu também sei fazer isso, que o motor sempre faz. E agora tu não vai dançar um pouco? Vou. Dança ali então, pra mostrar que tu é a Manu bailarina. Manu bailarina! Esta é a Manu bailarina. Ela veio de... Olha aí, ó, tá vendo? Tá bom já, já tá bom. Dá tchau! Tchau, gente! E se inscreve no canal do meu pai. É, Adair Garcia. Entuprisa da guia. Fala, Adair Garcia! Arroba hotmail.com É. Vai, então tá. Tchau, tchau! 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 Tchau!